Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh my god, this is so disgusting. Oh my god, this is so gross. Show him what's on. Go get him some more. Okay. Just use a baby wipe. I'm popping holes, man. We need a needle because I need to cut those holes. Oh my god. Give him some more. Sorry, Dad. You're doing good, Zach. I'm the bathroom again. Okay, go get some. Okay. This is gross, but it's cool. Remember, I'll put this on YouTube, too. No, I just touched it. Here, go get me some more, McKenna. Come on. Come on. Come on. Come on. Here you go, Zach. Zach. Ugh. This is disgusting. Oh my god. You're tripping. Yeah, we've got another one ready for you. Okay, okay. Wait. Just wait. Okay, okay. Wait. Just wait. Here you go. Don't do. Don't do. This is nothing. I'll put it on you. Okay, okay. I'll put it on you. You're scoing, man. I'll put it on you. Okay, okay. Hey, I'll put it on you. Yeah, it's a put. Pará, você não tem que se fechar. Para, não, abar! Sorry, Prak. Sorry, Prak. Vamos ver se isso aí no gato. Não é que se nos urne. Prak relax! Mas tem que ficar no ar que drama isso aqui, por que é isso aí. Ok, não round ofim. Sim. Não entanto, não sei. Então parece que eu não500. Falei! Não posso ir pra lá, então quando eu perdi um pouco. Como é o pico? É tipo um abrindo. Isso é um abrigamento. Mas vou ir até. E não vou ir para a perda. Não, não vou a pracher. Como é o pico? Olha só um pouco que está alcançado. Isso é uma espécie de gata. Eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Eles vão tentar desfilecer e não bater. Não, essa parte é espalha, essa é a outra parte. Mas... Não, 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 a outra parte é a outra parte. Ele está ainda dentro. Isso aqui. Olha só que você fica com a luz do que sair. É isso aí. Você já foi fechado? Você já foi fechado? Sim, mas eu não me esqueci. Como? Meu hand vai sempre apesar. Eu não sei. Eu não sei. Mas a pit foi fechado. A pit foi fechado. É isso aí eu me esqueci. Eu sei. Vai ficar queimando. Vou lá. Vou lá. Ele está chegando um vídeo? Ele está ficando um vídeo. Ele está perdido. Ele está usando um vídeo. O que é isso? Sebeceous cysts, abscesses, drained yesterday. And he's left the original dressing in place. So we remove the old dressing. Then we're going to see if we can actually take this out if it comes out easily. If it doesn't come out easily, we're going to soak it with peroxide, which is what I think I'm going to do, because it seems to want to fight me right now. I'm going to put that there. Just to catch the stuff that comes down there, you know. The first pack that's put in the wound is packed relatively tight to control bleeding. Subsequent packs that we put in the wound, we put in to just keep the skin from coming together and healing too soon. But blood, as it coagulates and dries, acts almost like a glue. Yeah, it hurts a bit, huh? Yeah, it hurts a bit. Okay. Now we're going to throw that out somewhere. Okay. So this is a little bit bloody, but not too bad. Now we're going to just take the corner. And tomorrow, I think you should soak it in the, it won't hurt him too bad. How are you, Paco? Okay. Okay. Each day that it's changed, it hurts less to change. We're going to have to get another 4x4. Tomorrow, what I suggest that we do for you, what I frequently tell people to do is to take a shower and just soak it. And if necessary, to use 3% hydrogen peroxide to loosen it up a little bit, okay? Okay. So you notice I did not pack it tight. I just pack it loosely. The purpose of a gauze pack is to act as a mechanical barrier so that the skin doesn't heal prematurely. And it acts as a wick to draw out the pus from the infection, okay? Now each day when you do it, if he soaks it in this and that, eventually he won't bleed.